O técnico Anderson Gasparetto, lembrando que o Moarama tem dois técnicos, né? Temos o Anderson Gasparetto e o Edjan Barbosa. No jogo de hoje, quem comanda é o Anderson Gasparetto, que na sua prancheta coloca, sim, o time do Moarama para enfrentar a equipe corintiana, para enfrentar o time do Corinthians no momento nono colocado na tabela de classificação. O Corinthians quer comandá-lo pelo André Biel, e a gente coloca na sua tela como é que escala o técnico corintiano. Gui tem o 91, aí nós temos o Nenê, camisa 7, o Leandro Cairis tem o número 4, o Marcel tem o número 11, e o Pepita tem o número 8. E a gente já coloca aí para você a formação tática do time do Corinthians, para esse jogo pela Liga Nacional de Futsal. A equipe do André Biel é a equipe do Corinthians. A arbitragem toda ela do Paraná envolvida nesta partida principal é o Flávio Marques, o Dilei Leandro Silvino é o árbitro número 2, a notadora é a Karen Hotman, e o cronometrista o Alexandre Albertoni Neto, o quarteto envolvido nesta transmissão toda do Paraná, na 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Neste sábado, na tela do Canal Campeão, seguimos com a nossa programação para acompanhar o filé do futsal brasileiro. É hora de o Moarama e Corinthians. O Moarama fez uma bela Liga Futsal no ano passado, chegou na 3ª colocação, o Moarama fez uma campanha mais modesta, né? Terminou apenas na 3ª colocação no ano passado, lembrando que a Liga Futsal deste ano, você já vem acompanhando as rodadas iniciais, tem uma diferença em termos de classificação para a próxima fase, por isso que é importante a partir da próxima fase, já teremos o mata-mata, então todo mundo quer fazer o segundo jogo em casa, teoricamente enfrentar o adversário é mais fácil, aquele que se classificar nas opções desta 1ª fase, por isso que cada jogo ganha esse ar tão interessante. Passeando pelas torcedoras, isso é bacana da gente ver, né? Nós temos famílias, essa é a torcida direto de Moarama, que tem torcedor uniformizado, como tem também torcedor, as duas torcidas já fazendo bastante barulho. Já já a bola vai rolar para você ver na tela do Canal Campeão, antes, porém, um boa noite do Marcelo Rodrigues, lança! Tudo bem, Marcelo? Boa noite! Um grande abraço a você, está todo mundo ligado no Canal Campeão, sempre forte, sempre nele aí, já comandando a rapaziada, que é um jovem talento, e o Leandro, que dispensa comentários, já esteve na seleção brasileira, e o Guito, obviamente, um dos melhores jogadores, jogando contra a equipe do Moarama, que vem num crescente, né? Está realmente melhorando bastante, um time muito forte, de muita velocidade, junto à torcida aí, uma grande exibição. Vamos ver o que é jogão. Muito bem, nos três últimos confrontos, né? Os três confrontos que aconteceram em 2015, o total do time do Corinthians, né? Com três jogos e três vitórias. Já tem bola rolando em o Moarama, no ginadio da costa, no Paraná, está valendo o Moarama e Corinthians, décima quinta rodada da Liga Nacional de Futsal. Corinthians, com seu uniforme tradicional, já está acostumado a acompanhar o time do Corinthians em campo, por exemplo, e em quadra também. Uniforme mais escuro, de branco, está jogando a equipe do Moarama. Já tocou ali o Marcel, voltou a bola para o Pepita. Joga no alto, com o Nenê. A galera vai caindo aqui, com o Leandro. Aumentação lá na frente, vem buscar jogo também aqui, o Pepita, comecinho de jogo, de posse de bola do time do Corinthians. Na regressiva, na regressiva, perdão, do cronômetro, aí no alto da sua tela, 19 e 20. Aí vem o toque chegando aqui, até o Pepita. O Futsal é sempre assim, que a bola, assim que a bola para, que o jogo é paralisado, o cronômetro também para. Aí o Sol Salles, o contra-ataque do Mo... Foi um atrapalhado, não deu sequência, a bola ficou ali tranquilamente com o Guita. O Corinthians que teve perdas consideráveis, né, do seu elenco, em relação ao ano passado, por exemplo, um deles, teve que dar uma remontada, como também a equipe do Moarama, né, sempre acontece assim, de uma temporada para outra. Uma chegada do time do Moarama, ó, com a liberdade, Pepita fecha por ali, ainda dominou o Schneider. Giro, a batida cruzada ali, era a tentativa da equipe do Moarama. Recuperação da equipe do Corinthians, com o Nenê. É muito diferente, o Corinthians do ano passado para esse Corinthians de 2016, Marcelo Rodrigues? É bastante diferente, né, o Corinthians sempre aposta na garotada, esse ano, tudo, estão atuando com muita, regularidade, e jogando muito bem, e eles mantiveram, bons jogadores, né, uma base boa, mas não tão experientes, quanto a do ano passado. Tinham outros grandes jogadores, o Simis, a gente não citou também, saiu, enfim, simis, de grande talento, que não fazem mais parte do Corinthians, mas obviamente, repuseram com muita qualidade também, que vieram da base. A gente viu ali a falta sobre o Marcel, acho até que o Marcel foi esperto, ganhou essa falta aí, a primeira falta do jogo, paralisado, 18 e 10 para terminar o primeiro tempo, tem falta para... Aí o Leandro chegou por ali, deu um moralizado, você viu ali o capitão Salsales da equipe do Moarama, vem a jogada ensaiada, com o Pepita, que bate direto, teve desvio, ela vai ficar mais ou menos com o Corinthians. Novamente ali com o Pepita. Aí a bola chega até o Nenê. E a movimentação ali mais à frente, quem domina aí é o Nenê, tocou para ninguém, não chegou ali para dominar o Marcel, é apenas o lateral mesmo para a equipe do Moarama. E está rolando um torneio de futsal na Índia, os jogadores estão todos lá, no Sport TV Play, a gente manda um abraço para todos eles aí, o Vander Carioca, o Davis, os dois do Corinthians estão lá também. A finalização, a bola passa ali pelo Gui. Tem uma galera, Sérgio Sapo, Ney Pereira, treinadores, o Bocão, enfim, muita gente lá arrebentando, e o próprio 12, todo mundo ligado no canal campeonato. Dominando o Corinthians com o Marcel. Aí toca a bola no Nenê, já chegou no Leandro, pita, vai cercando a equipe do Moarama, não saiu essa bola não, segue ainda com o domínio da equipe do Corinthians. Nenê, ele estava à frente, boa cobertura do Sol Sales, ameaçou partir rapidamente o Moarama, deu uma segurada, tocou no Schneider, esse é o Tita. Outra vez com o Sol, boa marcação corintiana, lateral o Moarama. Completar a lista aqui, senão eles me cornetam depois, né? Tá o Cime, tá o Neto, tá o Pula, Rômulo, Cirilo, muita gente... Um cara lá, Marcelo Rodrigues. Marcelo Rodrigues. Ah, mas a gente não solta fácil assim, não. É verdade. Tô trabalhando, né, meu Deus? Fala pro indiano aí, que dá uma segurada. Último toque do Leandro, lateral já cobrado pelo Sol Sales. É o toque de bola da equipe do Moarama. Wesley arriscou, a bola vai pra fora, deixa um boa noite pro nosso repórter, que tá lá acompanhando e trazendo mais informações. o Corinthians. Anderson Luiz. Boa noite, Antero. Um abraço pra você, pros amigos do Sport TV. Se confrontam, são 13 jogos na história. Uma vitória apenas de Moarama, oito do Corinthians e quatro empates. Tomara que um bom... É a nossa expectativa, né, Anderson? Tem um retro... favorável o time do Corinthians. Mas cada jogo é uma história diferente, é um novo capítulo. Estamos acompanhando mais um aí de Moarama. É a Liga Nacional de Futsal. O Corinthians está... Estamos na décima quinta rodada, mas o Corinthians está fazendo o décimo quarto jogo. Moarama já na décima... da sua décima quinta partida. Olha o domínio do Nenê. Já parou no Sol Sales. Já tenta recuperar. Domina, toca no Sol. Ele bate pro gol, meio precipitado. Passando à direita do Gui. Pronca lá o capitão corintiano. Reposição de bola do Corinthians. Sábado à noite, na tela do Sport TV, na tela do canal campeão, o Liga Nacional de Futsal. Foi no limite. A bola passou pelo pé do título. Leandro. Nessa eu até achei mais falta do que naquele lance anterior. E o Moarama vai fazendo já substituições. Por exemplo, o Pierre está em quadra. Aí o lançamento. Bom lançamento, inclusive. Exatamente para ele. ó, recebeu o Pierre. Na... Para o meio. Falta em cima dele. O Pierre deu aquela encarada, deu uma gingada, cortou para o meio. Aí a marcação corintiana atrasada. Você vai ver, ó. Falta, né, Marcelo Rodrigues? Falta, lógico. Falta do Marcelo. Ele tentou chegar na bola, mas ele deixa a perna, pega, não tem jeito. Falta bem marcada. Falta um pouquinho atrasado. O goleiro Guita vai colocando o Corinthians, protegendo o canto esquerdo dele. Torceiro do Moarama fazendo um pouquinho mais de barulho nesse momento. Tem novidade também no time do Corinthians. Você viu ali o Edgar de costas, o camisa número 15. E nesse embalo da torcida aqui, o Moarama tem cobrança de... Tem o William, mais atrás ali com a 14. Talvez... ...bolada ali para ele, né? Oh, vem batida direto. Vem batida direto. Mas vai sobrar com o William. Explode em cima na marcação. Bateu, né, Edgar? Outro lateral. Outra aposta de bola para o Moarama. Sentindo ali o Leandro. Até agora o Jean não foi exigido, né, pelo ataque corinthiano. Como canta e canta alto, torcedor do Moarama. Direto do Paraná, na cidade do Moarama. O Corinthians, a Liga Nacional de Futsal. Terminando aqui o William. Gava. Bom toque do Moarama ali, mais à frente, ó. Aí já chega a marcação do Nenê. Põe a bola para fora. Lateral. Estava lá na referência, mas à frente era o William. Está reclamando ali da posição o Pierre. Rolou para o William. Bateu, cruzado! E a bola cruzou toda a área lá do goleiro Guita. Faltou só aquele pezinho, né, para empurrar a bola para o fundo do gol. Domina a bola o Arthur. Já pede bola aqui abaixo o Edgar. Aparece lá a marcação sobre ele, do Vitão. Passou também pelo pé do Rocha. São as novidades do time do Corinthians, as novidades da equipe do Moarama. não passa pela marcação lá o Arthur. Quem estava ali na cola era o William. Lateral corintiano. Já cobrou o Arthur. Segurou o Rocha. Vai sair do gol lá. Fica com o domínio, que estava por ali no Gabriel. Lá na frente da referência. Faz a proteção. Dominou a marcação. Chegou firme em cima do Rocha. Chegou ali para acabar com a graça, o Vitão, né. Chegou arrepiando. Você vai vendo o lance aí mais uma vez, ó. Como ele segura, e olha como... Acabar com isso aí, põe a bola para fora. Põe a bola para o time do Corinthians. Retoma o time do Corinthians no momento que sair. Ainda o Rocha. Protegeu. Estou reclamando lá o time do Moarama. Amombrado. E olha que... Que jogada. Bateu de bico. O Arthur mandou a bola para fora. Sensacional a fita do Arthur, hein. Uma balançada ali, envergou o adversário. Só não finalizou bem. Ah, vou pedir lá para o nosso coordenador de externa. Vou pedir lá para o nosso tião sobrinho. Grave isso aí. Repete a silêncio. O Tayhão Barreto, que está aqui comandando a gente, já tinha feito esse pedido, tá? Todo mundo atento aqui, a equipe do Canal Campeão. Que a jogada lá do garoto, foi linda a jogada do Arthur. Ele está cheio de graça, ó. Já pede bola. Ele estava à frente lá, o Edgar, a bola sai. Lateral do time do Corinthians. Passa a bola pelo Arthur, chegou no Edgar. Este é o Rocha. Limpou bem o Rocha! Gol! O do Corinthians! O Rocha, camisa 9. Recebeu. Saiu da marcação. Deu uma gin... Lance, ó. Ele domina. Gingou. Passou. E bateu com o pé direito no alto. Tirou do Jean. É gol do Rocha. Um Corinthians. Zero Morama. Espetacular o giro dele, né? Na realidade, ele quando girou ali, ele já estava preparando a jogada para um bate, né? Para uma finalização do companheiro que chegava. Mas aí o marcador tentou adivinhar e foi no possível toque dele para o companheiro. Baixada para o lado direito e finalizou com muita inteligência. Excelente. Só garoto no time, nesse momento, e eles se conhecem muito. Com a partida do Morama cruzada. Todos os atletas aí do André Bié, né? Que foi mais uma vez campeão sub-20 pelo Corinthians também. Já está efetivado no cargo, arrebentando nessa nova trajetória aí como treinador da equipe adulta e coloca os jogadores da base todos arrebentando. Para mim foi pênalti isso aí. É, rapaz. Eu já ia chamar o Marcelo Rodrigues porque foi para o Arthur após a marcação do Pierre, ó. Ah, isso é falta, hein, Marcelo Rodrigues. Isso é pênalti. E apenas o canto bola. O Arthur volta a bola para o Guita. Do Guita para o Arthur. Guita se posicionou, aí deu aquela passada. Perdeu aquele ritmo, né, para chegar batendo de primeira. E eu estou aqui outra vez com o Arthur. É errado. É apenas a reposição para a equipe do Moarão. Eu falava da categoria sub-20, né? As meninas do Brasil, a seleção brasileira sub-20, atropelou o Paraguai por 8 a 0. Ó, chega o lance aqui também do Moarama com o Gava e a boa cobertura do Arthur. Continuando a luta aí. Então é importante a gente dar a moral para o futsal feminino, né? Não só a base, mas também a equipe adulta que sempre vem conquistando títulos e já merece há bastante tempo mais patrocínio e muito mais aborçado para que a gente um dia possa transmitir muitos jogos das meninas também. Outra vez a bola com o Arthur. O campeonato é o sul-americano. É só lateral mesmo para a equipe do Moarama. E aí, eu acho que vale o mesmo ali com o que aconteceu agora com o Pierre. no lance do Pierre. E pareceu o pênalti. Ou não? Dá uma olhada aí, ó. Tá lá... Acho que não, né? Não, não. É... Vai na bola primeiro. Chega por baixo. É. Mas é na bola tranquilo. É o Douglas ali. Boa defesa do Guita, hein? Bela defesa do Guita. Pressiona o time do Moarama. 11h39 pro fim do primeiro tempo pro Corinthians. Zero pra equipe do Moarama. Lá na frente é o domínio da referência. Abertura aqui na ala. O bola apareceu e chegou no pé do William. O próprio William posicionou. Tocou de primeira na trave! Insiste Vitão. Bateu pro gol. Vai tentar também o Pierre. E foi o Pierre que deu lá uma meia bicicleta. Só voltou a acertar em cheio na bola, hein, Marcelo Rodrigues? Verdade, mas já começa a crescer um pouco o volume de jogo da equipe de Moarama. Já era pra ter feito esse gol de empate aí. Excelente. Ótima movimentação. Olha a falta. Agora teve falta do Douglas sobre o Vitão. O jogo é movimentado, hein? 11 minutos e 3 segundos pro fim deste primeiro tempo. A gente tá revendo aquele lance, ó. Fez o movimento correto. O Pierre. Só faltou pegar mais em... Ali acertou a trave do goleiro Guita. O do Rocha, o Corinthians tá vencendo 1x0 ao Moarama. Vamos ver como é que vai fazer essa bola roada pro William. Se ele vai tentar bater direto pro gol. A jogada ensaiada no William. Acompanhou o Douglas. Foi o último a tocar na bola. Lateral pra equipe do Moarama. Tá vendo lá o André Bié. Marcelo Rodrigues falava agora em um pouquinho. Só passou. Não conseguiu dominar o São Corinthians. É sempre importante a gente falar também que o André Bié é da escola do PC, né? O PC de Oliveira, treinador, que foi campeão mundial em 2008. O Corinthians. A gente sempre repete isso porque ele reestruturou o Corinthians, né? O futsal do Corinthians. E essa base... Tantos títulos aí conquistados vem desse trabalho feito inicialmente pelo PC. E claro, individualmente pelo BIé e tantos outros componentes aí das comissões técnicas do futebol. O Corinthians trabalhou, trabalhou a bola, tentou o lançamento, tentou a bola mais... A ligação mais direita. Ela tá ficando apenas ali congeando. Joga, joga bem lá na frente. Aí segura, vem chegando de trás. Ia rolando uma tabela, era isso que queria agora lá o Schneider. Você vê que ele toca e saiu pra receber do Chita. Ou do Chita, como queiram, né? E o passo aqui veio um pouquinho mais alto e não deu pra ele dar aquela escorada, né, Marcelo? Exatamente, mas tava muito bem posicionado no fundo da quadra. Isso sempre complica um pouco pra marcação. Ele só não conseguiu finalizar exatamente por isso. A bola tava um pouquinho mais alta. E as duas equipes vão voltando, né? Depois de tantas substituições, as suas formações iniciais. Marcelo, por exemplo, tá aí, ó. Com a camisa na marcação do Schneider. O que que a vitragem tá dando? Tá dando o lateral que favorece o time do Corinthians. Restando um pouquinho mais de nove minutos pro fim desse primeiro tempo. Temos um pro Corinthians. Fou marcado pelo Rocha. Zero pro Moarama. Corinthians com duas faltas coletivas. Uma falta no time do Corinthians. Fala, Corinthians. E a batida cruzada. Foi bem agora o Jean. E já tenta rapidinho sair pro contra-ataque com o Sol Sales. A marcação já tirou. Lateral pro Sol. O que número aí é o Schneider. Outra vez o Sol. A tentativa era mais uma vez com ele. Recuperação corintiana com o Leandro. Bota na frente. Toca de lado. Vai bater pro gol. Teve desvio na finalização. Ou na tentativa de finalização do Pepita. O próprio Jacob no lateral. Tocando com o Leandro. Você vê ali o Sol Sales na marcação. Vê a cobertura também do Wesley. Este aí é o Nenê. Tocando no Pepita. Na canhota. No meio. Com o Leandro. Já tem abertura no Marcel. Aí volta a bola no Nenê. Vai girando o time do Corinthians. Outra vez Pepita. Atrapalhado ali o Leandro. O Leandro. O Sol Sales. Deu um biquinho na bola. E pegou bem na alguita. A marcação do Leandro é que se toca no Sol Sales. Você vê como ele chega lá. No carrinho. No biquinho do Sol Sales. A bola é feita do Gui. A finalização de fora. Ou sobre o gol. Ou por cima do gol. Tem apenas a reposição ou tiro de meta para a equipe do Corinthians. E aí Primeira coisa. Nossa posta de bola. Tá? Volta. Amém. Tá? Um gol. Na segunda linha. Na nossa posta de bola. Outra coisa. Repita. Agora mesmo. Você pegou a bola. Estava aqui individual. A cobertura não tinha ali. Se for latado aqui. Pô. Dá uma meia carena aqui. Vai para o enfrentamento. Tá? Outra coisa. Sai da nossa marcação. A marcação já. Toda hora. Tem um homem deles aqui. Outro passando por aqui. Por trás. Esse cara só está atirando aqui. Curtindo. Que bacana lá. A gente pediu aquele lance. Nossa. Olha que lance fez o Arthur, rapaz. A nossa equipe está atenta, claro, né? Separado o lance. E o Corinthians está vencendo com um gol do Rocha. Que também foi um bonito lance, ó. Saiu da marcação. Marcelo Rodrigues. Que deu para a gente captar aquele pedido de tempo ali. Ah, ele mostrou duas situações. Uma de ataque e uma de defesa. Principalmente o Pepita. Um contra um. Indo para o fundo, né? Tem espaço para ele jogar por ali. E na defesa ele percebe que tem um jogador que passa sempre na paralela pelo lado direito, né? Livre. E a marcação não está encostando. O passe está sendo... Dá a esquerda para a direita. No fundo da cor. Mas o lance do Arthur, que beleza, hein? Ali é escura. Liga a televisão para assistir. Obviamente, não há toda a parte tática, toda a parte estratégica. Tem que ver o jogo. O jogo mudou muito, claro. Todo mundo sabe disso. Mas entretenimento é o que o Arthur fez hoje. Dominando aqui o Marcelo. Que é a característica do futebol brasileiro, né? Do futsal barra futebol brasileiro, né, Marcelo Rodrigues? Foi bem também por ali o Jean. Põe a bola para canto bola. É, a característica sempre foi. É a nossa filosofia. Não adianta a gente tentar fazer o que a Espanha faz. A gente tem que, obviamente, buscar as coisas boas que eles têm. Todos nós vamos lá buscar. Agora, não pode esquecer o que a gente faz de bom, não. É o coletivo individual. Exatamente. Da hora certa. É isso. Quita com o Nenê. Corinthians vence. 1x0. A batida do Pepita. Teve desvio. É mais um canto bola. Esse é o goleiro do Moarama. O André Bé, agitado por ali. O Corinthians vencendo. 1x0. Quanto bola, Corinthians. A sensação de que estourou os 4 segundos, né? Por isso que a bola é para a equipe do Moarama. E vem aí a Olimpíada do Rio. E o Sport TV vai trazer a mais completa cobertura do Brasil. Completa cobertura do mundo. São 16 canais na sua televisão. Mais 40 sinais na web. No total, 56 sinais para você acompanhar na internet. Olha a chegada do time do Corinthians. Leandro bateu cruzado. Bate sobre a marcação. Volta com a equipe do Corinthians. Aí é o Pepita. Marcel. Novamente Pepita. É bom demais ter a sua companhia neste sábado de Liga Nacional do Futsal. O Moarama e Corinthians. Corinthians 1x0. Um pouquinho completo aqui o recado da Olimpíada. 20 dias. Só. Por início do Rio de Janeiro. Sobra do Marcel. Não pegou legal na bola. Passou ele dentro. Então, são 16 canais em altíssima definição. Mais 40 sinais na web. Totalizando na internet 56 sinais. E a cobertura para você acompanhar de 100% dos Jogos Olímpicos da Olimpíada do Rio de Janeiro. Faltam só o fim de dias. Imagina se tiver um jogo de jogo de jogo, hein? Ô, Marcelo Rodrigues. Uma hora a gente chega lá. Uma hora a gente chega lá. Com 42 modalidades. Poderiam ser 43, né? Terminando aqui o Nenê. Toca no Guita. Vai trabalhando o time do Corinthians. O Pepita. Cobertura do Esler. Último toque do Camisa 6 do Moarama. Lateral para o time do Corinthians. Tocando com o Nenê. Aí é Leandro. Sol Sales marca. Bom drible. Mais um. Aí já ficou mais fichado ali a porta para ele. O toque do Nenê forte demais para o Pepita. Vai para o Moarama. É sempre bom a gente lembrar que em 2018, na Argentina, nos Jogos Olímpicos da Juventude, já teremos Futsal. O que pode dar uma boa perspectiva, né? É o que a gente guarda. Falta vontade política e temos que buscar. Leandro com o Nenê. Nenê com o Marcel. Dá uma xingada. Vai na perna esquerda. Bom. Passa ali no alto. Rolou. A batida para o gol. Explodiu na marcação. Sol Sales desabou. A finalização do Pepita. A parede ali na frente. A parede era o Sol Sales. Você está sentindo aí o capitão da equipe do Moarama. E além desses 16 canais, né? O Sport TV terá um canal. E realmente falta ar, né? Onde pegou ali não estava tão protegido para a finalização o Sol Sales. Além dos 16 canais, ou nos 16 canais, um 24 horas no ar com notícias. Para você acompanhar simplesmente tudo da Olimpíada. São 110 comentaristas profissionais envolvidos nesta mega cobertura. Faltam só 20 dias. Vem aí, Olimpíada do Rio de Janeiro. E você vai acompanhar tudo na tela do canal Campeão. Ou, na... Os canais Sport TV. Dominando o Pepita. O Ceto ainda vem ali com o Sol Sales. Teve que deixar a quadra, né? Para se recuperar totalmente o Sol Sales. Dominando o Pepita. Aí o Marcel deu bobeira. Perdeu a bola. A chance do Moarama com o Madson. Voltou na frente. O Marcel conseguiu se recuperar. O Madson, né? É. O Madson corre demais. É o jogador do Moarama que normalmente fica na primeira linha de marcação. Para poder acelerar esse contrato. A cabada de bola e acelerar a transição. Pepita. O Nenê. Rolou o Nenê. Pedala lá o Leandro. Toca no Nenê. Segurou. Ajetou. Pegou legal, não. Bola rolando é difícil, né, Marcelo Rodrigues? É difícil, é difícil. Normalmente é uma puxadinha para finalizar. É, para deixar ela mais calma, né? O jogador do Vila Isabel. Antigo, né? A bola, a Dilson, com o irmão do Serginho, que foi um dos melhores de todos os tempos. Ele pegava de primeira de bico. A bola vinha no alto. É esse. É, com muita categoria. Ele está colocando o homem aqui no meio. O homem aqui no meio. Mesma bola viajando para cá, ó. Esse cara não larga do cara no meio. Então aqui, Pepita, fica um para um dentro do outro. Dá a meia canela aqui, ó. Entendeu? Ah, outra coisa. Esse passe. Feito esse passe. A bola viajou. Vem um pouquinho para trás. Isso. Tá? Aí, ó. Passeando, ó. Por trás da defesa. Aí você também acha a passe forte, ó. Mas eu estou andando aqui, né? Nem está me... Não, não. Não, não. Não, não. Já que tem. É, ele insiste, né? A gente revendo essa boa jogada do Moarama. O B.A. insiste para o Pepita usar um pouco mais o fundo da quadra, né? É partir mesmo em movimentação para o fundo. Tem espaço para ele ir. Ah, e depois ele fala sobre um jogador que fica do lado esquerdo da quadra e que se movimenta por trás da linha de marcação, a última linha de marcação do Moarama, né? As trocas de passe podendo acontecer para que ele receba essa bola lá no fundo. Tentativa de inversão ali era do Sol Sales para o Maxson. Coloca a bola para fora o Leandro. Lateral para a equipe do Moarama. Mattson... Parou no Guita! Jogada do Mattson e o Sol Sales deu um tapinha na bola grande. Excelente a jogada inteira, não, passo perfeito, ele nem olha para executar. Muito bacana. Bola lá com o Mattson, aperta o Nenê. Tem que voltar a bola até o Jean. Caiu outro bom de bola. Olha para frente, faz o lançamento. Vai subir no... Participando e participando muito bem do jogo Guita. Agora ganhando no alto do Schneider. Lateral aí para a equipe do Moarama. Um pouquinho mais de cinco minutos para o fim do primeiro tempo. Movimentado o primeiro tempo. Wesley, Sol Sales, Schneider... E na sequência faz falta dura. Aquele lance que ele chega atrasado. Vai tomar a carta amarela ou não? Bronca lá da arbitragem. É o lance que o cara chega atrasado e aí não tem como frear, né? Vai atropelando e atropelou o Sol Sales. E o delay Leandro Silvino são os árbitros do jogo, né? Até agora nenhum cartão amarela aplicado. Só na bronca mesmo ali com o Nenê após a falta. Sol Sales recuperado. Boa troca de passes! Guita! Mattson põe a bola para fora. Outra boa jogada. As inversões. E outra vez o Guito, olha só. Fazendo intervenção e aparecendo bem demais para fazer defesa com o time do Corinthians. Segurando o resultado. Corinthians que segue vencendo 1x0 ao gol do Rocha. Tá de volta aí o Arthur. Cuda a bola o Nenê. Toca no Pepita. Movimenta mais na frente o Edgar. É ele aí que tá dominando. Voltando no Pepita. Aperta lá o Mattson. Vai também o Wessler. Impressionando lá a saída de bola do time do Corinthians. O tentando a equipe do Moarama. Outra vez com o Edgar. A marcação do Wessler. Acabou a quadra ali pra ele. Lateral pra equipe do Moarama. 4x32. Corinthians na frente. 1x0 da Liga Nacional de Futsal. E já já depois do Futsal tem Sport TV News. As principais notícias esportivas do Brasil e do mundo. De Moarama e Corinthians. Dominando o Willian. Gente, aí é o Pierre. Ele deu uma gingada. A marcação acompanhando por ali do Rocha. Aí o toque mais à frente. O time do Moarama tem a liberdade pra finalizar. E se joga na bola. Faz o corte por ali. O camisa assim. É canto bola pro time da casa. É canto bola para o Moarama. É o Willian na bola. Mas voltaram até o goleiro Jean. Você vê ali o Vitão. É o outro que tá de volta à quadra. Juntamente com o Edgar. Aí o camisa 15 do time do Corinthians. Está jogando com o Douglas. O goleiro Guita. Segurou o Rocha. Vai aparecendo aqui mais abaixo o Arthur. Reclama o torcedor do Moarama porque queria a lateral pro time da casa. Dominando o Arthur. Marcando lá o Willian. Faz o passo o Arthur. Na frente Douglas. Com o Rocha. Girou. Caiu. Pediu a falta. Segue o jogo. Vai caindo aqui com o Willian. Cortou outra vez o Douglas. A chance pra bater no gol. Pega no Jean. Toca na trave. Finalização do Douglas. E a pontinha do dedo do Jean ali foi fundamental pra essa bola do time do Corinthians não entrar. Ainda Douglas. Usa sempre o corpo por ali. Faz a proteção. O Rocha já toca no Arthur. Ali pro Douglas. A bola ia sobrando com o Arthur. Aí a complementação da equipe do Moarama. Joga a bola pra frente. Vai caindo com o Guita. Protegeu o Rocha. Marca lá o Willian. No Douglas. Vai pra cima do Vitão. Deu ali um atrapalhado. Pisou na bola. Insiste. Põe na frente. Belo lance. Consertou. Tocou pro Rocha. E o Rocha acertou o travessão do goleiro Jean. O Rocha entra no jogo e olha. A parada. Está bem, Marcelo Rodrigues. Finaliza muito bem, mas essa bola tinha que matar, né? Não dá pra perder esse lance. Desce lá o time do Moarama. Com o Willian. Não passa o... É lateral pra equipe da casa. Gava. Acabou atingindo alguém ali atrás da comissão técnica do Corinthians. Reposição pro goleiro Guita. Um pouquinho mais de um minuto. Pra terminar o primeiro tempo no ginásio Amário Vieira da Costa. Em o Moarama, no Paraná. Aperta, retoma. Falta sobre o Gava. Falta cometida lá pelo Douglas. Você vê que teve uma... O Douglas vai lá. O Douglas não. O Edgar vai lá, puxa e comete a falta. O Douglas joga com a camisa 5. Vai bater dali. Não acertou o alvo. Não acerta lá o gol do goleiro Guita. Mais uma vez a reposição pra equipe do Corinthians. E o time do Moarama tá reclamando. Dizendo que teve recuo. A vitragem entendeu que teve toque no jogador do Moarama. E na sequência tem falta sobre o Rocha. Tá puxando lá o primeiro cartão amarelo do jogo. Reclamação da torcida. Reclamação também dos jogadores, hein Marcelo Rodrigues? Houve a falta. A reclamação, ela pode até acontecer. Acho até que os jogadores falam até pouco com a arbitragem. Em outros países a gente costuma ver uma comunicação muito maior. Só que o problema é a maneira como se dirigir ao árbitro, né? É sempre de maneira agressiva, um pouco mais agitada. E isso aí, joga a torcida contra a arbitragem. A arbitragem vai mostrar cartão. Não tem jeito. Foi pro Jean. E não pro Gava, né? Cartão pro goleiro Jean, por reclamação. Se foi pro Jean, evidentemente foi por reclamação. Domina ali o Rocha. Vamos entrando no minuto final. Desprezível. Zero pro Moarama. Aí perdeu a bola o Arthur. Quem dominou foi o Sol Sales. Saiu pra receber. Chegou o Arthur. Tocou no teto do ginásio. A bola sai. É lateral pra equipe do Moarama. Fala, Anderson. Confirmando. O cartão foi pro camisa 8 mesmo. O Gava. Então, tá confirmado o cartão pela falta. Gava, camisa número 8. Falei o Anderson Luiz, que tá trazendo ali os... Acompanhando tudo aqui o Sol Sales. Ele tentou dar aquela puxada. A bola escapou. Rocha na ponta com o Edgar. Tentava entregar aqui com o Arthur. O Sol Sales não tirou completamente. Se atrapalhou. Canta o bola pra equipe do Corinthians. Arthur. O Rocha segura, protege, volta a bola. Aí tem o Edgar. O Edgar. O Edgar no Arthur. Tentou escorar o Rocha. Mattson com o Schneider. Voltou. A chance é mais à frente. Ela com o Sol Sales. E depois da finalização de trás. Muito longe. 21 segundos pra terminar o primeiro tempo. Um pro Corinthians. Zero pra equipe do Moarama. Lá na frente, Rocha. Segura. Ajeita. Bateu o Edgar na primeira. Segunda. Da Geão pegou. E a arbitragem já tá paralisando. Tá marcando falta de ataque. É, tava valendo tudo ali. Um empurra o outro, o outro puxa. Não dá. A Rinho primeiro, depois a... Teve um choque. Olha lá. Deixou correr. Foi um choque ali no... O Schneider. Não sei se teve uma cotovelada ou... Eu acho que foi na quadra mesmo, viu? Marcelo Rodrigues. Disputa. Ele toma a pancada. A gente vai ver aí, ó. Como ele chega lá, ó. E bate a cabeça no solo. Nove segundinhos. Vai terminar o primeiro tempo. Um para o Corinthians. Zero, Moarama. E no lance nem foi falta, né? No lance normal de jogo. Normal de jogo, assim. Na arbitragem, entendeu? De goleiro a goleiro. O Jean ainda tenta, mas o cronômetro está zerado. É fim da primeira etapa. Liga Nacional de Futsal. Termina o primeiro tempo. Um para o Corinthians, que colocou bola na trave. Equipe do Moarama também. Aliás, o Corinthians colocou duas bolas na trave. E uma bola na caixinha. Aí... E tirou a marcação do Gavi. Bateu no alto. Tirando lá qualquer possibilidade de defesa do Jean. E assim o Corinthians está vencendo a equipe do Moarama. Na décima quinta rodada. Liga Nacional de Futsal. Rocha. Um para o Corinthians. Zero para o Moarama. Antero. Anderson Luiz. Falar com o Rocha. Fez o gol do Corinthians. Poderia ter feito outro, né? Chutou no travessão. Essa análise do primeiro tempo. Infelizmente, bateu no travessão. Mas agora vamos para o vestiário. Jutar um pouco do professor Pierre. Para aprimorar na defesa. Antero. Legal o Anderson. Torcedor do Corinthians. Evidentemente, bem satisfeito com esse primeiro tempo. Primeiro tempo de vitória. A torcida da casa. A torcida do Moarama. Faz muito barulho. Continua incentivando. Anderson Luiz. Agora com o goleiro Jean. O time levou 1 a 0. Você foi fundamental em pelo menos 2. Vou reverter esse placar para o segundo tempo. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Tivemos várias chances de gol. O quinto foi bem nas defesas. Acho que a gente criou bastante. Erramos o gol ali. Agora entrar no vestiário. Ver o que o Gaspar e o Jean tem a falar. Para a gente melhorar no segundo tempo. Buscar a vitória. Antero, Neto. Obrigado, Anderson Luiz. Daqui a pouquinho a gente volta com lances, melhores momentos. O gol, análise do Marcelo Rodrigues. No campeonato brasileiro. Sport TV. Somos todos campeões. Eu tenho o melhor. Qual dos dois? Eu. Minha marca é melhor em tudo. Tá vendo? Você fica me imitando e acaba confundindo as pessoas. Se a sua marca é tão melhor assim, por que você fala exatamente a mesma coisa que eu? Perguntei difícil, né? Agora você me pegou. Posso ajudar? Por favor. Quem quer tubos e conexões, tem escolha. Pergunte, compare, faça as contas. Crona tem muita qualidade e um preço que faz diferença. Quem questiona, usa Crona. Jogos Olímpicos estão chegando. Oi, Missy. Bom dia, ué. Alguém vai tirar café da manhã? Deixa comigo. Não importa como você vê para os Jogos Olímpicos Rio 2. Escolha sempre Visa. Seja com cartão, online ou celular. Com Visa, você pode mais. Mas o que eu faço com o meu Luigi? Ele já tem 35 anos e não quer se mudar. Eu cozinho para ele, eu lavo para ele. E por que a senhora não experimenta Red Bull? Paula, você sabe onde está minha mãe? E saiu voando. Boa tarde. Chegando na cabine do Maracanã, galera. Última olhadinha aqui na internet antes de sair de casa. Todo o trabalho de pesquisa do jogo. Informações que eu ouço durante a transmissão. No papel. Vamos para a bolsa. Quando eu faço jogo no Rio, eu gosto de ir de carro. Oi, pai. Estou gravando. Você está aparecendo numa chamada do Sport TV nesse momento. Que beleza. E aí eu vou pegar a pegada da torcida, o clima, as bandeiras. Estou chegando. Galera aqui do Maracanã. Hoje não enfio margem, hein? Botando equipamento. Tem que botar o paletó agora. Porque aí o fio passa por dentro do paletó. Estou bem? E aqui eu estou com todos aqueles papéis lá de casa. Essa é preparação já para o jogo. Momento selfie já na cabine. Aqui está ele. Chega de selfie. Vamos entrar no ar, gente. Você que está ligado no Sport TV. Volta de Omoarama, no Paraná. A Liga Nacional de Futsal. Intervalo de jogo. Nós temos um para a equipe do Corinthians. Zero para o Omoarama. Daqui a pouquinho, novas informações sobre o futsal. Hora da gente falar sobre vôlei. Porque o Brasil está na final da Liga Mundial de Vôlei. O Brasil venceu hoje, foi apertado, foi suado, mas foi gostoso. Venceu a França. 3x7x1. Informações direto da Polônia, na Cracóvia, com o Alexandre Oliveira. A seleção brasileira masculina de vôlei está na final da Liga Mundial 2016. Venceu na semifinal a seleção da França por 3x7x1. Mas foi um jogo muito difícil. A seleção sofreu para marcar Engapê, um dos melhores atacantes do mundo. Problemas com o central Maurício, que se machucou em um dos setes. Sentiu uma lesão na sua cabeça. Mas o seu substituto, Éder, foi muito importante para a vitória. A seleção brasileira venceu por 3x1. O último set, o mais longo de todos, 33x31. A seleção volta a quadra amanhã para a decisão. E na final, vai enfrentar a seleção da Sérvia. Alexandre Oliveira, de Cracóvia, na Polônia, para o Sport TV. Claro que o Sport TV mostra ao vivo para você o jogo da decisão entre Brasil e Sérvia. Tudo isso é para o Brasil chegar atinindo nos Jogos Olímpicos na Olimpíada do Rio de Janeiro. E na nossa regressiva olímpica, nós vamos relembrar a medalha de ouro da seleção brasileira feminina em 2008. Chegou o grande momento para o vôlei feminino. Botou no chão! É ponto do Brasil! O bloqueio que eu pedi! Vamos nessa! É ponto do ouro! Mede-ponte Brasil! Passou para a quadra dos Estados Unidos, em cima da Logan Tom. Berg faz o levantamento, não conseguiu levantar bem. Logan Tom, sem bloqueio, para fora! O Brasil é ouro! O Brasil é ouro! Medalha de ouro para o vôlei feminino do Brasil! Faltam 20 dias para a Olimpíada do Rio. Não é a sorte, é o trabalho. Eu não me contento com qualquer coisa, só com o melhor. Farmatom é o único polivitamínico com G100 e G115, que ajuda a ter energia e manter o foco para seguir em frente todo dia. Farmatom, desistir jamais. 0. É o quanto se pensa em doar para o Criança Esperança em um ano de todo mundo controlando suas economias. 500. São outros 500 quando você ajuda a transformar a vida de criança. 2016. É agora. A hora de doar. 40 são os valores. Aguardamos a sua ligação. 0500 2016. O final você escolhe. Criança Esperança. Uma campanha de milhões de brasileiros. O que a gente quer ser? Mais focado. Mais forte. Mais certeiro. O que a gente é? A gente é um time. O time? Onde a gente vai chegar? Longe. Muito longe. E aí, vamos juntos? Somos todos o Brasil. O time Pedro Brás é feito de muita garra e da sua torcida. Vem devolver o carro. Você vai pagar a multa por 7 segundos de atraso. Vamos, é que a gente tinha muito... Oito. Nove. Dez. Pira-chave. Três horas de cortesia na devolução. Frota novinha. E o melhor preço. Vá de uma vida. Oi. Oi. Então quer dizer que eu trago meu pneu usado e ganho desconto pra comprar o novo? Isso mesmo. A Bridgestone compra o seu usado de qualquer marca pra você levar os pneus que tem a melhor performance do mundo. Certeza? É absoluta. São até 400 reais de desconto e você sai daqui com um Bridgestone novo. Olha, eu gostei da oferta. É, gostei da camisa. Ah, obrigado. Foi minha mãe que me deu. Ofertas de verdade, Bridgestone. Na troca dos pneus do seu carro, de qualquer marca por um Bridgestone novo, você pode ganhar até 400 reais de desconto. Mundial em Pneus. O que tá rolando aqui, velho? Vem que ó. Então eu fiquei tímido, cara. Cheguei esse que o meu já tá, 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 tá. O meu só veio no programa. O meu salário é terça-mezinho, mas pelo menos tem a comida. Eu quero ver se você consegue filmar o Peninha dois minutos nesse... A gente pode trocar um longo beijo na porra de nós dois. Que é o sistema nervoso central da Espor TV. Os caras que trabalham de verdade lá, a gente só fica falando besteira. Mas você é sua esposa? Você é minha mulher. Deleta já, porque não dá pra usar na edição. O que você vai fazer às 10h10? Botar os microfones. 10h11? No ar. No ar? Que no ar. É 10h30 aqui mais o programa. A gente tenta fazer o programa planejado, mas na verdade nada sai do jeito que a gente pensa. Isso nunca aconteceu. E é o único programa... Pode jogar bolinha no outro quando erra. E como a gente erra frequentemente... A bolinha... Agora vem aqui e dá uma porrada no Filipe. Liga Nacional de Futsal de volta em intervalo de jogo. Marama, onde o Corinthians está vencendo 1x0. Na hora da gente falar sobre o Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje. Tivemos clássico no Rio de Janeiro. Muitos gols. E a gente mostra agora pra vocês. Começando com o Botafogo e Flamengo. O Everton fez 1x0 pro Flamengo. Pegou de primeira e de direita. Quem pega forte também é o gol de empate. É do Diogo Barbosa. Aliás, que chocou o jogo. Olha só. Agora passe do Everton. Gol do Jorge. Flamengo 2x1. Passe do Everton. Gol do Guerreiro. Flamengo 3x1. O Everton rouba a bola ali. Toca pro Guerreiro. Flamengo 3x1 sobre o Botafogo. Ação. Um levantamento ali. E o Neilton. Ganhou da zaga do Flamengo. Descontou. O Neilton. Faz o passe. Na verdade é o Salgueiro quem recebe ali o passe do Camilo. Gira e bate no cantinho. Placar. Agora Santos e Ponte Preta. Vitor Ferraz. Pega o rebote. Faz Santos 1x0. Vitor Bueno amplia. Santos 2x0. Ficou fácil, né? Agora o Gabriel. É o Gabigol. Santos 3x0. A Ponte Preta ainda descontou com o Roger. Placar final na Vila Belmiro. Na Série B tivemos em Lucas do Rio Verde, Luverdense e Vasco. Martins Silva mandou para o ataque. Tales tocou de cabeça. Iago Pikachu fez Vasco 1x0. E já no finalzinho, acho que nos acréscimos mesmo, né? Levantamento para a área do Vasco e Alfredo de cabeça. Com estilo bonito. Placar final. Luverdense 1 para o Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Rodrigues aqui, Corinthians 1x0. Muita movimentação, bola na trave. Só um gol apenas no primeiro tempo. Marcelo. É, mas o jogo foi bem legal. Gostei da intensidade que você falou dessa movimentação. O Corinthians começou um pouco melhor. O Moarama esperando um pouquinho, tentando fazer uma roubadinha de bola ali. Mas não vinha conseguindo. As ações do Corinthians muito legais. E aí já saiu passe para o pivô. Jogada, aproximação. O Rocha conseguindo a finta para finalizar. Mas foi uma maravilha aí essa jogada do Arthur também. Então é isso. O 1x1 do Corinthians funcionou muito bem no início do jogo. Depois o Moarama entrou. Olha, a jogada que eu falava. Do Rocha. Belíssima jogada de pivô. É isso que a gente gosta. É isso que a gente fez a vida toda aí. Essa aí era... Ele foi muito bem. Inteligentíssimo. Bateu no alto também. Golaço. Depois o Moarama cresceu no jogo. Teve boas oportunidades. Guita apareceu pelo menos umas três vezes aí. E salvou o Corinthians. Olha essa bola também. Por muito pouco não entra. Acabou tocando na trave. O Pierre chutou muito bem. Um voleiozinho ali. Boa chegada. A gente coloca... Marcelo Rodrigues... Na falta de capricho do time do Moarama ou mais crédito pro Guita, por exemplo? Não, mais crédito, né? O Guita é um goleiro diferenciado. Então, tem que chegar nele. Tem que ter uma aproximação. Tem que ter alguém na segunda trave. Mesmo assim, ele chega, apronta outra situação. Tentar bater no alto, tirar dele. Porque é realmente muito difícil. Ele tem sempre... Tira sempre um coelho da cartola e consegue fazer a defesa. A gente tá muito bem servido de goleiros, né? Tem... Tiagão tá arrebentando também. O goleiro de Sorocaba, campeão mundial. A gente tem muita confiança nele também. Guita, se o Thiago não puder, num momento ou no outro, ou se entrar num jogo ou no outro, pra dar uma aliviada no Thiago, também. É da conta do recado. Tem o Jean, enfim. A gente tá muito bem servido de goleiro. E setembro tá chegando, rapaz. A ansiedade também. O Mundial tá vindo aí. E eu confio nesses três goleiros que a gente tem pra... Pra gente levar mais uma taça pra casa. Trazer mais uma taça pra casa. Muito bem. As duas equipes aí já estão... Já chamando, inclusive, pro início do segundo tempo. Você tá vendo o Nenê voltando ao aquecimento, finalizando o aquecimento, antes do início deste segundo tempo. Direto do ginásio, Amário Vieira da Costa, em Umuarama, no Paraná. A temperatura tá bem baixa ali na casa dos 12 graus. Por isso que a gente pôde perceber 11, 12 graus. A gente viu muitos torcedores agasalhados, embora dentro do ginásio. Bola já rolando pra segunda etapa. Corinthians e o Amarama, Liga Nacional de Futsal, na tela do EsporteV, na tela do Canal Campeão. Lembrando que já já depois do Futsal tem EsporteVN. E as notícias esportivas do Brasil e do mundo, daqui a pouquinho, logo depois da Liga Nacional de Futsal. Toca a bola o Sol Salles aí, entregando pro Jean. Jean faz o lançamento. Ajeita ali de cabeça, Leandro. Recua o Nenê. Passando com o Guita, aí com o Leandro. Dele pro Pepita. Passa a bola pelo Pedro Marcel. Toca, toca bem pelo alto, pro Pepita. Faz a jogada bonita. Adiantou o Esler. Deixa a bola aí pela lane fundo. Tem reposição aí pro goleiro Jean. Aí o Jean já toca no Sol Salles. Dele pro Maxon. Maxon pro Sol. Ele voltou no Esler. Bateu pro gol. Olha o Maxon. Ficou sem ângulo e preferiu deixar a bola sair. Canta o bola, o Amarama. Schneider. Olha lá a bola com o Maxon. Desposicionou o Sol Salles. Aí tem o domínio do Esler. Foi ali de fundo. Bateu pra trás. A bola tocou na trave. Voltou pro Maxon. Tentava a frente com o Schneider. E aí tem contra-ataque do Corinthians. Dominou o Leandro. Com o Marcel. Tirou o Madson. Rolou. E a bola vai por cima. Jogada bonita. De ataque do Moarama e de contra-ataque do Corinthians. Marcelo Rodrigues. Bola mais uma vez na trave ali. Boa jogada. Fundo de quadra. Bola voltando. Outra finalização na trave. E o contra-ataque é sempre um perigo. O Corinthians tem essa facilidade. Acelerar essa transição. E com muito pouco não faz também com o Nenê. Schneider ali. A gente viu a sequência de bons lances do time do Moarama. E que complementou com uma boa jogada ali contra-ataque do Corinthians. Que tá aí no ataque. Tocando a bola o Nenê. Tentou passar o Leandro. Toca no Esler. É lateral pra equipe do Corinthians. Recebe o Pepita. Vai lá o Marcel. Escapando a bola do Nenê. Quando toca pro Guita. Toca forte demais. O Guita chama a atenção da galera. Tem lateral pra equipe do Moarama. Você vai vendo aí o Anderson Gasparetto. O Gaspar. Tá comandando o Moarama. Tentou o Salsales. De primeira. Não pegou bem na bola. Você viu. Apenas a reposição pro goleiro Guita. 16 canais. 110 comentaristas. 100% dos Jogos Olímpicos. Só no Canal Campeão. Só no Esporte TV. Faltam 20 dias para o Límpico de Janeiro. Além de 7 lendas do esporte. Num programa espetacular diário do Parque Olímpico. É campeão. Com a apresentação do André Rizek. Madison. Aí apareceu o Schneider. O Wesley. Rolou o Salsales. Explodiu na marcação corintiana. Em cima do Leander. Lateral pra equipe do Moarama. O Leander. O Leander. Vai dominando o Mattson. Tocando a bola pro Wesley. Lá no alto. Devolução pro Wesley. Bateu e o Guita defendeu. Abriu o compasso. O Guita com o pé faz a defesa. Bota a bola pra fora. É lateral pra equipe do Moarama. Cobrança do Mattson. Dominando o Esler. Lá no alto vai passando o Salsales. Forte demais. É apenas a reposição pro Guita. Reposição pro Corinthians. E o segundo tempo começa mais ou menos no mesmo cenário do primeiro tempo, né? O Moarama com o jogo e o Guita trabalhando, Marcelo Rodrigues. O Guita trabalhando bastante, mas o Corinthians também tem a capacitação, né? Começou melhor e agora o Moarama começa também a acelerar o jogo. As duas equipes têm essa característica, né? Muita velocidade. O trabalho de bola do Corinthians é sempre muito forte. Pelo lance do Leandro. Lindo lance do Leandro pro Marcelo. A bola sobrou. O Nenê, Leandro. Voltou com o Nenê e ajeitou pro Pepita. Ele bateu pro gol e o Leandro tá sentindo. Completamente. Jogo voltado pro ataque, né? O jogo voltado pra... Pra posse de bola. Não ter medo. Trazer a marcação do adversário pra tentar fazer a roubada. Aceitar a pressão do adversário. Se movimentar. Os passos mais longos. Achando o espaço vazio na quadra do adversário. O Corinthians tem essa característica. Essa característica. Passado pro Lucas Quioro também. Que hoje tá em São José fazendo um grande trabalho. E pro Bia também. Todas as categorias do Corinthians jogam dessa forma. E muitas outras no Brasil também. Alguns preferem marcar e sair no contra-ataque. Preferem ter um pouco mais... De transição. O Corinthians também tem isso. Mas... O que vale mesmo é a vontade de ter a posse de bola. O jogo é muito mais bonito. E o Moarama tá seguindo essa linha também. Enquanto você falava, a gente viu aí a repetição do lance do Lucas Caires. Deu pra identificar? Acho que foi o joelho ali, Marcelo Rodrigues. É, foi o joelho. O Leandro, né? O Pepe não. O Lucas não, Leandro. Mas ainda bem que ele não parece ser nada muito sério, né? Recebeu já o atendimento. Finalização por cima do gol. É bola pro Jean. Chegou batendo de primeiro ao Marcelo. Deixou a quadra, mas não parece ser nada muito sério lá com o Lucas Caires. O Lucas Caires é o Leandro, rapaz. É o mesmo cara lá no primeiro tempo. Não mudou, não. Corinthians. Reposição do Guita. Aí dominando o Nenê. Ih, rapaz. MMA, hein? É, mas ele deu falta do Corinthians. Tá pedindo calma pro Wesley. O Wesley deu um soco ali no Gabriel, ó. O Márcio pegou falta do Corinthians. Comprou rapidinho a equipe do Moarama. Lançamento. Ali atrás o Marcelo. Tocou de cabeça. Entregou pro Nenê. Lipou bem a marcação. Tem falta do Márcio sobre ele. Igualdade nas faltas cometidas. Uma do Corinthians. Agora a primeira do Moarama. Temos um pouquinho mais de 16 minutos. Tá atento ali o goleiro Jean. O Corinthians tá vencendo 1 a 0. Gol do Rocha. A vitragem vai confirmando ali onde a bola deve ficar exatamente. Tá aí a barreira da equipe do Moarama. Vem aí a cobrança. Finalizado é o Pepita que passa da bola. Vem o Marcelo. Joga nessa aiada. Rolou de lado. O Nenê. Pegou muito embaixo. Ficou longe do gol do Jean. Ajeitada do Gabriel. E a finalização do Nenê. Toda jogada aí pra você, ó. Vitão. Este é o Gava. As alterações já efetuadas no time do Moarama neste segundo tempo. Tocou a bola pro Pierre. Escapou do domínio. É lateral pra equipe do Corinthians. E o Pierre ficou na bronca, né? Queria a bola mais fácil. Ó a finalização do Pepita. Tá seguro, tá firme ali atrás do goleiro Jean. Mantero, o Brasil foi campeão mundial na semana, universitário. É muito legal isso no masculino. Parabéns aí ao Fernando Cabral, um excelente treinador. Ao Bruno Moura, né? Silva, que é filho do treinador de Holandia. Ele é auxiliar no... Foi auxiliar também na seleção. E o Careca, que é goleiro reserva do Corinthians, tá aí, né? Reserva do Guita, era o goleiro da seleção. Espetacular a conquista do Brasil. A bola sai lateral, o Corinthians. Lá na frente o Gabriel perdeu a bola pro Vitão. Botou na frente o Vitão. Demorou pra fazer o passe. Recuperação do Corinthians. Aí o Arthur... O Gabriel abriu esse sorriso amarelo. Chateado. O ataque do Corinthians, ó. Eram três contra um e o Gabriel escorregou. William. Aí é o Pierre na perna esquerda. Tocando... De canhota, ele bate pro gol. Bate em cima da marcação. Tô na parede corintiana ali mais à frente. 14 minutinhos e 23 pro fim do jogo. Aqui vai tentando com o William. Deu um bico na bola, passou à esquerda do goleiro Guita. Tiro de meta pro Corinthians. Aí de novo, ó. Biquinho na bola, passou à esquerda. Boa reposição do Guita, hein? No pé do Arthur. O Arthur que é chão de graça com a bola no pé. Fez o Pássio Douglas. Segurando o Rocha. Voltou no Guita. Aí o Arthur. Chualhe de letra. O Rocha não chega. E recupera o Gava. E ali abre os braços. Pede a... Que o companheiro... Que apareça mais. Voltou no William. Dele pro Jean. Mais o mesmo sinal, ó. Não tinha ninguém aparecendo. Já tava no chão lá o Vitão. Pedindo a falta. A vitragem não deu. Lá na frente tem um passe pro Rocha. Do Rocha a tentativa aqui. A zaga se atrapalhou. Era com o Edgar. E o time do Corinthians avança. Edgar com o Guita. Passou pelo pé do Douglas. Chegou no Rocha. Protegeu. Segurou o Douglas. Pode voltar no Guita. Não, não pode não. Tem que tocar no aniversário, né? Por isso que ele segurou, segurou, segurou. O Guita já tinha tocado uma vez na bola. Então ele não pode, na sequência da jogada, tocar novamente. E o Douglas vai tomar amarelo. Tomou. É desnecessário, né? Atitude aí. Dá pra cercar. Precisa isso. Tem necessidade. Um tempo aprende. O William. Este aí é o Pierre. Toca a bola no William. Espera aqui o Vitão. Sai a tabela. Passou pelo Arthur. Recupera o Corinthians. Lançamento. Tá esperto o Jean. Sai mais o passe. Toca no William. Com o toque ali pro Vitão. É o recurso que tinha. Pelo meio aparece o Pierre. Pela lá direita tem o Gava. Com liberdade. Bateu. O cruzado do Guita. Dá a tranquilidade do Guita. Inclusive pra sair jogando, né? Com o Rocha. Dele com o... Pro Douglas. Travado junto. A marcação. E o que é que a arbitragem vai dar? Vai dar canto bola. A gente tá revendo aquele lance. Da frieza do goleiro do Corinthians. E aí o passe do Edgar. Que foi... Muito curto, né? A reposição mesmo pra equipe do Moarão. Bateu de qualquer jeito. Longava. Reposição pra equipe do Corinthians. De gol a gol. Dominando o Gava. Perdi a bola por ali. Dava lá o Douglas. Recanto bola pro time do Corinthians. Arthur. Bateu pro gol. A bola passou à direita. A bola passou à direita. Dominando o Vitão. Tocando no alto. O William. Olha lá o Pierre. Tentava à frente. Com o Vitão. Recuperava o Corinthians. Chegou a marcação. Com o Barthes. Pierre. Põe a bola pra fora. O Wessler tá voltando. De volta também o Tita. Número 31. E recuperando por ali o Sol Salles. Lateral pro Moarama. Posição do marcador coritiano. Sol Salles. Passou o Tita. Dominou. Bateu pro gol. A bola toca na rede. Pelo lado de fora. Segue o volume de jogo do Moarama. Mas não consegue marcar o gol. Marcelo Rodrigues. Tá tentando sinalizar direto. Eu até já falei. Essa bola tem que ser passada pra cima. Tem jogador fechando ali. E ninguém tá percebendo. Toda vez que consegue fazer essa bola sair da ala. E entrar em diagonal. Buscando a segunda trave. Até o meio. Aí tem um jogador pra finalizar. Claro que o Tita tá lá também. E atrapalha muito. Já conseguiu duas bolas na trave. Na equipe de Moarama exatamente fazendo esse tipo de jogada. Tentar chegar ali e chutar desse jeito. Isso aí é peteleco pro Guita. Falando no Guita. Ele faz o passe. Aí se apresenta o Nenê. Toca pro Arthur. Saiu a tabela. Boa tabela Arthur. Deu uma segurada. O lance. Leandro pegou. O goleiro Jean. E aí vem contra a... Colou o Schneider. Pro Wessler. Bateu o cruzado. A marcação acompanha a bola. Sai. Tem canto bola. Ó o Arthur. O toque de calcanhar. É boa defesa do Jean. Excelente defesa do Jean. O Leandro deu um toque a mais na bola ali. Pra ajeitar, claro. Mas a bola passou um pouquinho. O Jean chegou muito bem. Essa bola, claro, pode até entrar pisando. Mas não pode ser tão longa. Poder ter espaço. E não permitir essa saída do goleiro, né? Tão próximo a ele. Tentava o Tita. Acompanhou lá o goleiro Guita. O jogo tá parado. Restando 10 minutinhos. Pelo fim da partida. Um pro Corinthians. O gol ainda foi lá no primeiro tempo. Foi do Rocha. Zero pro Morama. Décima quinta rodada. Liga Nacional de Futsal. Não encaixou o quadrante hoje. Não encaixou. Encaixou assim, ó. Largamos. Vai pro 1 pro 1 até o final do jogo. Entendeu isso? O seu. Agora. Nossa primeira linha tem que ser ativa. A bola tá entrando aqui no pivô. Limpa. Sempre pro lado oposto. Então esse cara fecha um pouquinho. É essa bola que eles querem, ó. Bora no pivô diagonal. Certo? E uma tabela longa. Do lado oposto da nossa defesa. Tá assim, ó. Bora viajou pra cá. Anda junto. Já pressionado. Mas não tem o passe. Exato. E se tiver o passe, ó. Se tiver o passe, tem que chegar a bola quebrada lá, gente. Tá muito fácil, porra. Fala, Marcelo Rodrigues. ...bastante. Torcedor do Corinthians presente. Torcedor do Moarama também. E o Biepo dando a marcação, né? Ele falou ali do quadrante. O quadrante é uma marcação cruzona. E ele disse que a equipe dele não conseguiu encaixar essa marcação. E a marcação individual até o final. Depois ele buscou uma situação de jogo. Que a bola vai pro lado esquerdo, pra ala esquerda. E depois ela é passada pro pivô. Na quadra adversária. Num passe em diagonal. Pra que a equipe empurre a marcação pra sua quadra de defesa. Aí a bola passou pelo pé do Nenê. Volta no Guita. Lá no alto se posiciona o Arthur. Arthur volta a bola. Outra vez com o Guita. Novamente agora com o Nenê. Aperta lá o time do Moarama. Tocando a bola o time do Corinthians. Aí não pode mais tocar. Aí o Arthur. Nenê. Sai da marcação do Tita. Dá um toque na bola. Lá chega até o Leandro. Marcel. Batendo sobre a marcação do Wesley. Lateral pro time do Corinthians. Vem aí a Olimpíada do Rio de Janeiro. A grande cobertura do canal campeão. O Sport TV com 16 canais. Mostrando o tempo pra você de casa. O Esler. Volta a bola pro goleiro Jean. O time do Moarama. Ainda vai martelando, tentando, brigando, buscando esse gol de empate. Pelo menos o gol de empate. O Corinthians já tá na frente vencendo o 1x0. Mais um futebol, a gente sabe. Um a zero. Placar. Mas se no futebol de campo é apertado, você imagina no futebol, né? Mas de qualquer forma é a vantagem que tem no jogo o time do Corinthians. O jogador ficou pedindo um toque de mão do Pepita. A jogada prossegue com o domínio do Marcel. Entregando pro Nenê. Chega a bola até o goleiro Guita. Novamente Nenê. Sai da marcação do Uxita. Tenta de calcanhar o Pepita. Lateral o Moarama. O lançamento. Passando por todo mundo. Tenta de calcanhar o Pepita. Tenta de calcanhar o Pepita. Tenta de calcanhar o Pepita. Tem a reposição pro time do Corinthians. Com o Guita. Lá na frente não teve domínio. Lateral pro Moarama. Oito minutinhos e oito. Pra terminar o jogo, um a zero o Corinthians. Já, já. Sport TV News. Gava. Aí é o Schneider. Bola com o Gava. Outra vez Schneider. Aparece a marcação. Insiste o Schneider. Trava junto com ele a marcação do Nenê. Apareceu também o Leandro. Ataque do Corinthians. Do outro lado com o Marcel. Marcel com o Leandro. Gol. E o Pepita. Encheu o pé. Jogou em cima do Sol Sales. Se jogou na bola o Sol. Schneider tá sentindo. Sente lá o joelho direito. Eita o nome dele. A arbitragem já tá pedindo ali. Enquadra o atendimento médico. Departamento médico do Moarama já enquadra. LATERAL CORINTHIANS. Tá enquadra também o Rocha. Nenê. Voltou pro Rocha. Leandrão escapada. Recupera a Maddison. Cai a bola no pé do Jean. Faz lá o lançamento. Não teve domínio. O Gava recupera o Rocha. Ainda ele vai dominando. Tocou ali com o Nenê. Nenê com o Rocha. Tem o Leandro do outro lado. Chega a marcação. Toma. Cai a bola no pé do Pepita. Toca no Rocha. Tocou de calcanhar. E o Pepita bateu pro gol. Jean. Manda a bola pra fora. Chegada de carrinho ali. Pegou. Acho que o Maddison deu uma chegada. Olha lá. Foi na finalização do movimento. Quando ele finaliza. Quando ele tá descendo. O Maddison tá no carrinho. Tá com os dois pés no alto. Ele acaba finalizando. Saltando. Exato. Quando ele pisa. Aí cantou bola lá pra cobrança do Corinthians. Se posicionou. Nenê bateu. Pegou o goleiro Jean. E aí vem contra-ataque do Moaramba. Sol Sales. Na ponta. A Alisson. A bola escapou. E essa escapada assim. Nesse segundinho. Você vai ver. Foi o tempo. Pro Guita crescer ainda mais. Faltou pouco ali. A bola bate e sai muito. Sempre no tempo. Canto o bolo. O Moaramba. Matso. Leandro deu espaço pro Matso. Pra bem colocado o goleiro Guita. A ação subiu mesmo da equipe do Moaramba. O Corinthians com muita dificuldade de fazer essa bola chegar na frente. E ninguém consegue fazer o que o Bié pediu. Boa bola pro Guita. Matso. No travessão. Fica desesperado o torcedor do Moaramba. Outra bola no travessão. Aí foi o lance anterior. E agora o pedido de mão. Já a gente vê esse lance. Eu achei que foi. Dominou o Nenê. Entrega no Pepita. Bola com o Nenê. Tá na referência do Rocha. A gente vai rever o lance aí, ó. É pênalti. Isso aí tem que ser marcado. Não tem essa... É bom a gente esclarecer. Não tem esse negócio de intenção. Bateu ali. Não tem jeito. A bola tá lá atrás com o Wesley. Este aí é o William. Ajeita no Matso. Agora, um pouco, o Matso acertou o travessão do goleiro Guita. Acertou o travessão do Corinthians. Outra vez o William. Deixando com o Wesley. Chega a marcação. Põe a bola pra fora, Douglas. Gava, Martson. O Wesley na inversão. Boa bola. Chegou no peito do William. Segurou. Dominou. O Wesley na trave de novo. Teve um desvio do Guita também. Mas tocou na trave. Todo bom goleiro. Tem sorte, né? Tem sorte. Não tem jeito. E tá recebendo atendimento o Lau Guita. Acompanha os momentos do jogo até então. De um para o Corinthians. Zero para o Morama da Liga Nacional de Futsal. Sempre são transmissões especiais para você acompanhar aqui no Sport TV. As nossas imagens, os detalhes para você entender um pouquinho mais do jogo. Para ficar ali no ginásio acompanhando finalização de primeira do William. Longe do goleiro Guita. Reposição para o Corinthians. Um pouco mais de cinco minutos para o fim do jogo. E o Morama 1x0 Corinthians. Gol do Rocha lá no primeiro tempo. E o Morama já colocou quatro bolas na trave do goleiro Guita. Vai conduzindo o Rocha. Perdeu a bola. Mattson. Limpou bonito na perna esquerda. Bateu para o gol. E bate sobre a marcação. Joga sobre o Arthur. Tem canto. Bola. Não. Lateral para o Morama. Impressão do Morama. Tá martelando em busca desse gol de empate. Mattson para o William. Deu uma xingada mais atrás. Tem o Wesley. Ele bate, bate prensado. Fica lá com o goleiro Guita. Já sai do... No meio tem o Rocha. Passou o Arthur. Bonito lance. Rolou no Rocha. Apareceu o Douglas. Ajeitou. A bola é para o Nenê. Novamente por ali o Douglas. Voltando a bola para o Nenê. Perdeu. Se atrapalhou. São três contra três. O Wesley. Aí o Mattson tentou a devolução. Toca no Arthur. Outra vez o lance do Arthur. Abusado o Arthur, hein? É muito rápido, né? Recurso ali. Abilidoso. Canhoto. Caprichar um pouquinho mais nessa finalização aí. Vai voar. Gava. E já tem uma segurada por ali o Arthur. Bola no Guita. Lançamento. Toque de cabeça do Nenê. Tocou para trás. Aí vem contra o ataque do Moarama. Prender um pouquinho mais o Wesley. Dá uma arrumada no Mattson. Novamente o Wesley. Agora quem se atrapalhou. Não saiu a bola não, hein? Mattson para o Wesley. O Corinthians. E aí vem chegando. Bateu para o gol. Pegou novamente o Guita. O William finalizou. O Guita mandou a bola para fora. Tem canto bola. Ficou todo mundo olhando. E não pode parar, não. Nem o ataque. E muito menos a defesa, né? A bola só sai quando... O apito não apitou. Não mandou parar. Deixou o lance seguir. Tem que ir nela até o final. Tem que acreditar até o final. E o time do Corinthians desaba. Primeiro foi o Arthur. Agora o Nenê. Puro desespero do... Em o Moarama. No ginásio Amário Vieira da Costa. O jogo está parado. 3 e 51. Claro que a gente não pode falar assim. Ah, não. Não está sentindo nada. E se eu me quer, é se... A gente não pode cravar. Mas que é um bom momento para dar uma esfriada no jogo. É um excelente momento. Não tem acréscimo. O relógio fica parado, mas... Esfria o adversário. Dá uma certa diminuída no ímpeto do... É um excelente momento para o adversário. Tem muito torcedor do Moarama. Tem muito torcedor corinthiano. Está ali perto do Paraná. Tem muito torcedor do Corinthians. Tem muito torcedor do Corinthians. Tem muito torcedor do Corinthians. Sempre que a gente faz jogos aí no Paraná. Sempre uma torcida grande do Corinthians aparece. Tem muito torcedor do Corinthians em locais diferentes. É muito bacana isso. A gente vê a quantidade de torcedores que tem. A gente pede sempre. Não só para a torcida do Corinthians, né? Mas para todas as outras torcidas que tenham um comportamento adequado, né? E que honrem a gente... Rapaziada, sinalizador, se no campo não pode, no ginásio, pelo amor de Deus, né? É terror total. Não dá. Aí a gente precisa... A gente não tem nem discussão. Aí não tem nem o que discutir, né? O importante é ter paz, é torcedor, é apoiar o grupo. Nada de violência, nada de... A gente já está cheio disso todo dia vendo a mesma coisa, né? Então, rapaziada tem que ajudar também. Está deixando a quadra o Nenê. Comissão técnica do Moarama. Como a gente falou lá no comecinho da nossa transmissão, né? O Moarama tem dois técnicos. O Anderson Gasparetto e o Edijan Barbosa. Penta o bola aqui para a equipe da casa. Passou pelo Anderson, passou também pelo Wesley. É lateral para a equipe do Corinthians. Na verdade era o Schneider e não o Wesley, como eu tinha falado. Passou pelo Anderson e passou pelo Schneider. Arthur. Estava pressionado. Não deu ali para o Edgar. O Madison tem pressa. Lateral para o Moarama. Voltando para o Wesley. Toca, toca na frente, mas toca errado. Passando pelo Schneider. 3 e 36 para terminar o jogo em o Moarama. O Chita está de volta. 1 para o Corinthians. 0 para o Moarama. LNF, a Liga Nacional de Futsal. Perdeu a bola o Edgar. Recupera. Aperta lá o Chita. Meteu entre as pernas. Botou na frente o Edgar. Botou a bola para o Arthur, Edgar. Ele demorou. E volta até o Douglas. Tem que tocar no Gita. E dele bola para a frente. Direto para fora. Reposição para o Moarama. Olha o que o Edgar fez lá. Entendeu? Entre as pernas o Chita. Essa vai para o Caneta de Ouro. O Chita. Não tem falta não. Segurando o Edgar. Fazendo o passo para a frente. A bola sai. E como tem pressa, né? Não tinha como ser diferente. O Moarama. Lá na frente, Schneider. Vem aí o Sol Sales. É o capitão da equipe. Entregando a bola para o Schneider. O Wessler. É estranho. Porque 2,39 ainda não pintou o goleiro linha, né? Perdendo de 1 a 0 em casa. Uma posição não tão confortável assim. A tabela não está tão ruim. Mas também não está... Aquela zona de conforto. Olha o toque de cabeça. Bola tocou na trave. E estava valendo isso aí, hein? Segura a bola o Sol Sales. Depois meteu a mão na bola. Do Guita. E o toque de cabeça tocando ali na trave. Do bliscando aí. Beijando a trave do goleiro Jean. E a saída errada. Schneider, Schneider. O Chita! Gol! Do Moarama! Vim pro torcedor da casa! Vim pro torcedor do Moarama! A saída errada. O toque pro Chita na saída do goleiro Guita! O Chita nem comemorou. Nos minutos finais, o Chita é o gol de empate do time do Moarama! Marcelo Rodrigues! A pressão da marcação, né? Marcando bem a saída do jogador do Corinthians. A utilização do pé bom. Fechando o espaço ali, principalmente no passe dele de já na perna direita. E aí a roubada aconteceu e o Chita foi muito bem também na saída do Guita. O Corinthians estava segurando bem o resultado. A equipe do Moarama acreditou no grupo, não colocou o goleiro ali e conseguiu chegar no empate. E se o Corinthians vai ter força pra chegar, buscar o empate, ou se o Moarama vai continuar também tentando buscar essa vitória ou vai aceitar o empate. Se o Corinthians vencer o jogo, por exemplo, vai afinalizar o empate. E aí ele fica com um pontinho atrás do Carlos Barbosa, que é o quinto colocado. Então ganha boas posições é o time do Corinthians fazendo o seu décimo quarto jogo. Já o Moarama, por exemplo, virá na partida, vai a 20 pontos em 15 jogos. Mesmo número de pontos do Corinthians. O empate é importante para a gente pontuar. E com o ataque desequilibrado. Nós temos que equilibrar. Vamos por exemplo, agora, quando ele está aí no final do jogo. É importante, pós-de-bola, sair nas costas. Mas o mais importante é não deixar chegar essa bola no pivô e o cara me bater sozinho. Beleza? Um pra um se garante, hein? É um pouco de cautela, é atacar com equipe. O empate está bom para o Moarama. O recado foi dado. Quer dizer, não forçar demais. Pelo menos já está pontuando. É isso que ele quis dizer. Então não vai ter aquela intensidade total no ataque, não. Vai atacar, obviamente, mas não com a intensidade, não de uma forma desordenada, desequilibrada. E o Corinthians vai para cima. Vai buscar a roubada aí para tentar a vitória. Não sei se... Bom, o recado para os jogadores deu para a gente entender. A torcida é completamente contrária, né? Claro que o torcedor quer que vá para cima, quer a vitória, quer mais um gol. E o Corinthians, claro, quer também e precisa. Marcel tenta. Bola bate na marcação, volta com o Nenê. Finalzinho de jogo em um Moarama no Paraná. Teve falta, o jogo segue e tem reposição para a equipe do Corinthians. Um minutinho e meio para terminar o jogo em um Moarama. Corinthians, um Moarama também. Bota para frente o goleiro Guita. Desviou de cabeça a rocha. Tira o Wesley. E o Guita reclamou no momento do gol, não é para mim. Salvou, bola na trave. Aí teve aquela... A saída de jogo, né? Mas uma moleza no time do Corinthians. Aproveitou o Moarama. Aproveitou o Chita. Está tudo igual, está empate. Rocha para o Corinthians. O Chita para a equipe do Moarama. O relógio na sua tela lá com o I-15. Nenê sai da marcação. Por ali tem o Gava, dominando o Nenê. Mais abaixo chega o Leandro. Aproveitou também o Marcel. Olha lá a bola com o Nenê. Marcel se movimenta. Rocha está mais à frente com uma referência. Nenê segura, protege, bate para frente. A bola sai, é lateral. Menos de um minutinho para terminar. E sem espaço para conseguir fazer a transferência. O passe longo para frente, né? A cavada. Marcação de Moarama muito bem encaixada no contra um. Já já tem Sport TV News com a Janaína Xavier. As principais notícias esportivas do Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho, na edição de Sport TV News. 44 segundos. E ninguém utilizou o goleiro Linha, hein, Marcelo Rodrigues? Ninguém. Pressão o tempo todo sem utilização do goleiro Linha. Aí lá a bola com o goleiro Jean. Forte demais. Reposição para o Corinthians. Reposição para o Guita. Está jogando errado o Corinthians. Não teve domínio o Marcel. Muito aberto lá a tentativa do Guita. Segura a bola o Gava. 30 segundos para terminar. Sol. Tentou o passe ali o Sol Sales, quem recupera o Corinthians com o Nenê. Tentou o passe e o Marcel também insistiu. A bola está no Jean. Jean faz o lançamento. Com o Sol Sales. Aí ele ajeita para a chegada do Wesley. Faz o lançamento direto para o Guita. E o tempo está correndo. 30 segundos. Um para o Moarama, um para o Corinthians. Edgar dá uma segurada. E o cronômetro vai zerar. Cronômetro zerado. Tem o Moarama. Um para o Moarama, um para o Corinthians. Fim de jogo pela 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal. O 15º jogo. É uma 14ª partida do time do Corinthians. O torcedor do Moarama vibra. O time buscou o resultado. Foi atrás, correu atrás e conseguiu, né, Marcelo Rodrigues? Excelente, excelente desempenho. Marcação perfeita. A busca incessante pelo gol. O Guita perfeito também na partida. Quatro. E quatro bolas na trave da equipe de Moarama também. Quer dizer, a equipe buscou bastante. O Corinthians também jogou muito bem. Está aí o careca que a gente falava abraçando aí o Jean. Então, o Guita agora... Jogaço, jogaço. Muita intensidade. É isso que a gente gosta de ver. Jogo dinâmico, jogo de posse de bola, jogo de marcação, transição. Teve de tudo um pouquinho. Só não teve goleiro linha, mas a emoção foi até o final. A torcida do Corinthians aí. Feliz também com o resultado de empate fora de casa. Vamos até a quadra com... Ao lado do Chita, né, conseguiu fazer o gol de empate. Você achou justo esse resultado? Ah, acho que sim, né. Pelo fator que o time deles é muito bom. Acho que o empate está bom para nós. Pelo menos continua pontuando na competição. Até era o Neto. Muito bem, Anderson Luiz, que vai dar uma... Ao lado do Corinthians. Para bater um papo também, depois desse empate. A vitória escapou praticamente nos minutos finais, Anderson Luiz. E o Gui, você levou ali quatro bolas na trave, fez várias defesas, mas ficou muito bravo no momento do gol. Por quê? Por quê? Porque a gente abiticou um pouquinho de jogar. O Aramba nos pressionou na nossa quadra. E eu estava muito perto da bola. E por isso que eu fiquei muito bravo pela jogada e pelo gol, claro, que eu tomei. Mas é... Era uma bola que eu normalmente conseguiria defender. Um resultado de um a um. Acho que... A gente leva um resultado bom para casa, mas em vir sofrido no final, a gente está um pouco chateado, porque poderia ser três pontos. Até era o Neto. Opa! Só aproveitar, mandar um beijão para o meu filho, Henrique, papai te ama, Alex, papai te ama. Beijo, amor. Agora sim, até era o Neto. Tá certo, é justo, é merecido. Fez uma partidaça, apesar do gol sofrido. Rocha fez um a zero para o time do Corinthians. Lá no primeiro tempo e... Após essa saída errada ou a marcação da pressão da erótipa, o Chita deixou tudo igual. Placar final um a um da Liga Nacional de Futsal. Mas a nossa programação aqui no Sport TV prossegue, prossegue ao vivo. É hora das principais notícias esportivas do Brasil e do mundo. É hora do Sport TV News com você, Janaína Xavier. Boa noite, Janaína. Antério Neto, muito obrigada. Um ótimo descanso para você. Uma ótima noite para você. Hoje é sábado, dia 16. Há 20 dias dos Jogos, a Cidade Olímpica sofreu com um tiroteio em uma das principais vias.